Na sexta-feira, dia 10 de setembro, o site Araguaia Notícias esteve acompanhando a reinauguração das delegacias da primeira DP e a especializada da mulher em Barra do Garças. Esse evento contou com a participação de autoridades da área da segurança do estado de Mato Grosso e também com a presença do prefeito, doutora Dilson, que já atuou vários anos também nesta delegacia. Aliás, o trabalho foi feito não só de revitalização, mas também de modernização. Naquele setor ali foi criado uma central de TCO. Aqueles casos de menor poder ofensivo vão ser atendidos ali. As delegacias também ganharam novas repartições e condição de atender melhor a nossa população. Acompanhe como foi esta reinauguração aqui no site Araguaia Notícias, que mostra Barra do Garças e o Vale do Araguaia para o mundo. E aqui o diretor da Polícia Civil do estado de Mato Grosso, doutor Mário de Merval, que veio a Barra do Garças acompanhar a inauguração dessa revitalização das duas delegacias, a primeira DP e a delegacia da mulher. Doutor Mário, a importância de investir nessa qualidade para o policial trabalhar em prol da sociedade, é muito importante? É muito importante. Até complemento o que você disse, são quatro unidades, três revitalizadas, a primeira DP, a central de flagrantes e a delegacia da mulher. E uma unidade nova criada agora, que é a central de termos circunstanciados, que vai absorver todas as infrações de menor potencial ofensivo na região metropolitana aqui de Barra do Garças. Aliás, essa questão do tecido é muito interessante, doutor. A intenção é aquelas pequenas causas, aquelas divergências que tem, por exemplo, de vizinho, som alto, chegar a um acordo ali mesmo na delegacia, evitar aquele de ir lá para o poder judiciário, não é isso? Sim, uma antecipação à judicialização para que os acordos sejam finalizados de maneira antecipada. Eu acho que esse tipo de investimento, de melhoria, de consideração com o servidor e com a população vem a calhar, até porque a Polícia Civil é a única instituição de segurança pública que traz o povo para dentro de suas instalações. Então, por isso mesmo, há necessidade de que os ambientes sejam muito qualitativos, que nós tenhamos toda a possibilidade de que o público seja bem atendido e que os policiais consigam exercer, com a tecnologia hoje que nós temos, o trabalho investigativo. Aliás, doutor, o governador Mauro Mendes deu uma boa notícia para Mato Grosso, a realização de concurso público para a PM, para a Polícia Civil, Politec. Já tem números? Quantas vagas vão ser oferecidas e quando vai ser? A Polícia Civil apresenta estudos nesse momento para o governo do Estado e nós esperamos que ele atenda ao nosso pleito e nos conceda esse número de vagas em cadastro de reserva para que no decorrer de quatro anos de validade do concurso público nós possamos, para e passo, irmos nomeando investigadores e escrivães. Já sabe quando vai ser o concurso? O concurso ainda deve se realizar esse ano, no começo do ano que vem, mas o edital será lançado muito em breve. E aqui o prefeito de Barra do Gás, doutor Adilson, que trabalhou muito tempo na delegacia municipal que se tornou o primeiro ADP. Doutor, ver essas delegacias revitalizadas é muito importante para a segurança pública do município? É importantíssimo e quem ganha é a sociedade, né? Eu sempre falo e defendo o atendimento humanizado e para que nós tenhamos um atendimento humanizado, primeiro nós precisamos o quê? A capacitação dos servidores. E os servidores da Polícia Judiciária Civil de Barra do Gássio fazem um serviço de excelência. E a gente precisava de quê? De melhorar as condições de atendimento das pessoas que procuram o serviço da Polícia Judiciária Civil. E agora tem como ter... agora a sociedade tem como melhor ser acolhida nessas unidades policiais. Agora, prefeito, a luta do senhor e de toda a sociedade futuramente é a questão da cadeia. Um sonho que o senhor tem, desde o tempo que o senhor era delegado, em construir uma nova cadeia para Barra do Gássio com o apoio do governo do Estado? Exatamente. Na verdade é um projeto que já está bem avançado. É um projeto... já tem o dinheiro disponível através da Senasp. O sistema prisional está cuidando da parte do projeto através do superintendente Jean. Ele está fazendo gestão junto à Brasília. A última conversa que eu tive com ele, o projeto Arquiteton, que já foi aprovado. A prefeitura, através de parceria, já conseguiu também a doação do terreno. Então é um projeto que está bem avançado já. A SEMA de Barra do Gássio também foi homenageada pela parceria com a Polícia Civil. O seu diretor aqui em Barra do Gássio, Macecouto, esteve acompanhando a reinauguração das delegacias. A Polícia Civil, estando motivada com essa modernização que está sendo feita pelo governo do Estado, pelo governador Mauro Mendes, é muito importante para a nossa região, não é isso, Macecouto? Exatamente, Ronaldo. É a valorização não só do servidor público, mas do cidadão que usa aquele serviço nas nossas delegacias. Eu, que sou filho do primeiro delegado regional de Barra do Gássio, lá em 1970, Macecouto Couto, conterrâneo do Ademar Aújo Guirra, uma ícone da nossa cidade, que foi também secretário de Segurança Pública e delegado aqui da nossa cidade. É muito prazeroso, é muito gratificante. E eu quero me render a essa homenagem que eu recebi da diretoria da Polícia Civil a todos os servidores da SEMA, porque sem eles nada disso seria possível. A SEMA é parceira, a SEMA foi parceira da delegacia da Polícia Civil, não só, também da Polícia Militar, parabenizar o Ministério Público, parabenizar o Judiciário. Foi um trabalho em prol de todos, uma solução caseira que fez com que a gente resolvesse tantos problemas que o nosso Estado tem, a falta de recursos, a demanda é muito maior que a falta de recursos, mesmo o governador colocando no Estado de novo as finanças do Estado em ordem, trazendo os resultados positivos, mas a solução caseira que ajudou também. E aqui o delegado regional de Barra do Gássio, doutor Elinei. Doutor Elinei, a população talvez não saiba disso, mas nesse trabalho de reforma da Delegacia da Primeira DP e da Delegacia da Mulher, o senhor contou com o apoio da própria sociedade nesse trabalho? Sim, justamente. Nós contamos com a sociedade organizada, seja através das instituições públicas, dos empresários, do setor privado, do comércio, da nossa diretoria. É o reconhecimento pelo serviço prestado pela Polícia Civil aqui no nosso município. Nós tínhamos estruturas precárias e, apesar de apresentar bons resultados nas investigações, tanto o servidor quanto o presta esse serviço, como a população que precisa do atendimento, estava a desejar. E nós fizemos a reforma de quatro unidades. Nós criamos a central de TCO, onde vai investigar todos os crimes de menor potencial ofensivo, vai ser centralizado nessa central de TCO. Nós reformamos a primeira delegacia, a central de flagrantes e a delegacia da mulher. E ficou muito bonito, uma fachada moderna, virou até, inclusive, atração turística aqui na cidade de Barra do Gás. As pessoas estão passando, tirando fotografias. E conseguimos também dar uma organização, criamos sala de registro e boletim de ocorrência, com atendimento individual, para que as pessoas possam ter ali a sua privacidade e que, às vezes, ele já chega vítima na delegacia e ainda não tem uma boa estrutura para ser recepcionado. Então, hoje a gente entrega isso com o esforço de toda a sociedade de Barra do Gás. E aqui o prefeito de Aragaças, doutor Ricardo Galvão, delegado de polícia, juntamente com a Raqueline Galvão, sua esposa, também veio prestigiar essa reinauguração das delegacias de Barra do Gás. A primeira DP e também a delegacia da mulher. A condição de trabalho para o profissional é muito importante, doutor, o senhor que já trabalha na área de segurança pública, para que possa fazer um bom trabalho à sociedade? Ronaldo Couto, foi um avanço imenso, imenso para a instituição Polícia Civil aqui no município de Barra do Gás. Um pequeno comparativo, enquanto delegado de polícia no município de Aragaças, nos preocupamos muito com a questão estrutural. Tanto é que conseguimos revolucionar o ambiente em que estávamos trabalhando para aquele momento. E agora aqui em Barra do Gás, a gente participa com muita honra dessa inauguração de uma delegacia específica para atendimento de termos circunstanciais de ocorrência, crimes de menor potencial ofensivo, a reinauguração da central de flagrante, da delegacia da mulher. E isso dinamiza o atendimento, humaniza o atendimento. Então foi um ganho, assim, muito gigantesco, não só para a Polícia Civil, em especial para a comunidade, para a população aqui de Barra do Gás. E o doutor Linei está de parabéns por essa conquista. Como gestor também de Polícia Civil que fui, eu imagino, assim, a alegria que deve estar aí o doutor Linei em conceder isso para a população aqui da cidade de Barra do Gás. Obrigado.